Saideira chegando no swing Hoje vou cantar de sorrir Dia é triste pra passar Na balada tiro onda Mas é no saideira que a gelada eu vou tomar Vou no bate com a turma deiro Quem quiser pode chegar A galera é gente boa e toma todas Até na hora de fechar O cavaco chorou, desce mais uma rodada E aqui no saideira vai até de madrugada O cavaco chorou, desce mais uma rodada E aqui no saideira vai até de madrugada Hoje vou cantar de sorrir Dia é triste pra passar Na balada tiro onda Mas é no saideira que a gelada eu vou tomar Com o bate com a turma deiro Quem quiser pode chegar A galera é gente boa e toma todas Até na hora de fechar O cavaco chorou, desce mais uma rodada E aqui no saideira vai até de madrugada O cavaco chorou, desce mais uma rodada E aqui no saideira vai até de madrugada Hoje vou cantar de sorrir De alegria extravasa Na balada tiro onda Mas é no saideira que a gelada eu vou tomar Com o bate com a turma deiro Quem quiser pode chegar A galera é gente boa e toma todas Até na hora de fechar O cavaco chorou, desce mais uma rodada E aqui no saideira vai até de madrugada O cavaco chorou, desce mais uma rodada E aqui no saideira vai até de madrugada O cavaco chorou, desce mais uma rodada E aqui no saideira vai até de madrugada O cavaco chorou, desce mais uma rodada E aqui no saideira vai até de madrugada Obrigado saideira!